Atenção meninas, ainda dá pra aproveitar enquanto durarem os estoques a promoção de outono aqui da Vitória Fashion. São preços de R$15,99 até... R$49,99. Que loucura! Olha só essa camiseta que legal de uma comprida. R$19,99. Temos também a cropped. R$29,99 da Pro Doce. Outra cropped. R$39,99. Olha essa calça maravilhosa. R$39,99. Peças de... R$59,99. Todas as três e vamos mostrar outras opções. Tá demais! Olha esse conjunto R$79,99. R$69,99 linda. R$69,99. Vestidinho? Também R$69,99. E a jaqueta de cor ecológico R$99,99. Meninas, tem que correr pra cá. Avenida Torres de Bagi, número 42, antigo 08, 43727285. Promoção de outono é o seguinte. De R$15,99 até... R$49,99. Corre pra cá. Não tem, vem ocorrendo.